O meu desafio nesse vídeo é dar a aula mais prática e mais rápida de toda a minha vida. Nos próximos 10 minutos eu vou te ensinar dois padrões de viradas que se aplicam facilmente nas músicas de louvor da sua igreja. Fala Batera, seja muito bem-vindo, eu sou o Márcio Miguel, eu sou baterista, fundador do canal Batera na Igreja e no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de viradas, viradas simples, pásseis para você aprender rapidinho e já sair tocando. E só trazendo um pouquinho de contexto teórico, nós temos agrupamentos de colcheias que seriam duas notas por tempo e nós temos agrupamento de semicolcheias que seriam quatro notas por tempo. Trazendo isso para a prática, duas notas por tempo seria 1, 2, 3, 4. Percebe? Para cada contagem minha, duas notas. E semicolcheia seriam quatro notas para cada contagem. Um, dois, três, quatro. Colcheia, semicolcheia. Beleza? Então são só essas duas notas que a gente vai usar para aprender duas viradas bem legais aqui. Então vamos lá. Tem a legenda aí embaixo, você está vendo que no primeiro e no segundo tempo do compasso a gente não toca viradas. E a gente vai tocar então as notas do terceiro e quarto tempo do compasso. Ou seja, do meio para o final. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Deu para perceber? No terceiro tempo tem duas notas, no quarto tempo tem quatro. Então, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o que eu comecei a fazer aqui? Eu peguei a célula rítmica que eu decorei e comecei a passar para os tambores. É assim que a gente treina viradas, né? A gente pega, memoriza uma célula rítmica e começa a distribuir de uma maneira livre nos tambores, tá? E aí, depois que você já fez a distribuição, já pegou mais ou menos como que é o esquema da virada, você precisa encaixar ela com o ritmo, né? Porque virada sozinha também não acontece, né? Ela precisa de uma base, ela precisa de um groove para ela poder acontecer. Então, ó. Vamos pegar um ritmo bem simples aqui e vamos começar do lento, tá? Bem lentinho, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Virada, um, dois, três, quatro. Olha que fácil, hein, Batera? Uma virada com duas notas e quatro notas. Bem simples, né? E depois que você encaixou as viradas tudo direitinho, você começa a fazer um treino de velocidade. Gradativamente, de preferência, com o seu metrônomo, tá? Gradativamente, você vai aumentando o BPM e vai acelerando. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tocar com um andamento intermediário e depois eu vou acelerando por rápido, beleza? Um, dois, três. Olha a virada, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Acelerar, tá bom? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um. Um, dois, três, quatro. Um. Beleza, Batera. Beleza. Fácil, né? Então, tudo aí mastigadinho pra você praticar a partir de agora, beleza? Agora, eu quero mostrar pra você a segunda virada. Só que, antes de falar sobre a segunda virada, eu queria te convidar a visitar o meu site. Esse aqui, ó. Batera na igreja.com.br Lá no meu site, Batera, você vai encontrar todos os meus cursos online com vagas abertas, tá? Os materiais já estão gravados, já estão organizados dentro do meu portal. Assim que você fizer a inscrição, você já recebe login e senha pra acessar automaticamente, imediatamente. Tá? Tá tudo lá prontinho pra você. Aulas em vídeo, material apostilado, play alongs pra você baixar e poder tocar junto aí na sua casa. Então, tá tudo lá prontinho, já disponível pra você. Acesse o site, ó, batera na igreja.com.br Dá uma olhadinha nos cursos e nós temos também o combo completo, né? Todos os cursos de uma vez só com 50% de desconto, tá? Uma grande oportunidade pra você começar a estudar comigo. Assim que você fizer a inscrição, eu te adiciono na minha lista de contatos VIP e vou te dar o suporte enquanto você estiver comigo dentro do curso. Sempre que você precisar, surgiu alguma dúvida, você vai ter o meu WhatsApp pessoal pra tirar dúvidas comigo. Beleza? Então, ó, acabando o vídeo aqui, você visita o site, beleza? Batera na igreja.com.br Faça sua inscrição e vamos juntos estudar bateria. Ok. Ó, legenda já tá aqui embaixo e a gente vai aprender agora a segunda virada que é até engraçado, né? Mas ela é exatamente o contrário da primeira. A primeira virada a gente tocava duas notas e quatro notas, certo? E agora a gente vai tocar quatro notas e duas notas. Então vai ficar assim, ó. Um, dois. Um, dois. Três, quatro. Um, dois. Três, quatro. Um, dois. Três, quatro. E depois que memorizou, né? Aí você aplica no tambor. Tá vendo? É bem facinho, né? Você vai praticando, vai acelerando um pouquinho e as viradas vão vindo na sua mão, ó. Um, dois. Três, quatro. Um, dois. Três, quatro. Um, dois. Três, quatro. Um, dois. Três, quatro. Um. E aí é só tocar. Só encaixar o ritmo, né? Um, dois. Três, quatro. Um, dois. Três, quatro. Um, dois. Um, dois. Três, quatro. 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 Um. Tranquilo, Batera? Então agora, qual que é o próximo passo? Tocar acelerando um pouquinho, né? Então vamos lá, o andamento médio e depois o andamento mais rápido, beleza? Três, quatro. Um. Um. Um, dois. Três, quatro. Um, dois. Três, quatro. Um. Um. Um, dois. Três, quatro. Um, dois. Três, quatro. Um. Estava me empolgando aqui, já estava começando a virada antes, né? Mas é isso. E agora a gente vai acelerar um pouquinho mais, tá? Para fazer uma simulação dessa virada aqui em música rápida, tá? Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um. Muito bem, muito bem, muito bem, Batera Então, ó, rapidamente nós aprendemos duas viradas E essas duas viradas se encaixam na maioria das músicas do estilo pop rock Seja na sua banda, seja na equipe de louvor da sua igreja Essas duas viradas aqui, se você aprender direitinho Deixá-las bem firmes e aplicar, vai dar certo, ok? Vídeo curto, rápido, objetivo, né? Eu acho que a missão foi cumprida, consegui te mostrar duas viradas pra você aprender rapidinho E é isso, esse era o conteúdo de hoje Eu espero que você tenha gostado Se ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve Ativa os sininhos das notificações Porque toda semana tem material novo, inédito aqui pra te ajudar a tocar bateria Beleza, Batera? Grande abraço, a gente se vê então no próximo vídeo, se Deus quiser Tchau 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 Tchau